E aí pessoal, beleza? Recentemente eu adquiri esse aparelho aqui, ó E eu tô vendo muita gente com dificuldade pra fazer esse aparelho funcionar Então eu decidi fazer esse vídeo pra vocês Pra tirar essa dúvida O que acontece, pessoal? Normalmente quando a gente vai comprar um adaptador Bluetooth A gente compra aquele que é assim, desse jeito Mas ele tem um buraquinho aqui, ó Com entrada RCA Por quê? Você liga no USB Ele é alimentado pelo USB Mas o cabo RCA tem que ser ligado nele E ligado na saída RCA Aqui na entrada RCA, certo? Mas esse não, pessoal Esse é só um É só tipo um pendrive, entendeu? Ele não tem nada É só conectar a IP pra tocar Só que o que acontece 50% dos aparelhos não aceitam esse adaptador Mas esse meu aparelho também não funcionava Certo? Então eu consegui resolver Então eu acho que vai funcionar pra todos os aparelhos também É um besteira, cara É uma besteira, mas pra tirar a dúvida mesmo de vocês Porque o que acontece, pessoal? Tem aparelhos de som Que quando você conecta o USB Ele começa a tocar automaticamente Sem você precisar selecionar pasta Ou dar o play Ele conectou Ele já começa a tocar E esse tipo de aparelho Esse pendrive aqui Esse adaptador Bluetooth Ele funciona na hora Mas esse meu não Esse meu tem que selecionar É bem simples, tá? Porém Eu só descobri isso porque Já tinha desistido Eu vi um vídeo de um rapaz Que tava Mostrando esse aparelho E ele falou Que só funcionou no som dele Depois de 15 tentativas Ou seja Eu pensei comigo mesmo Esse cara Na 15ª vez Fez alguma coisa diferente Pro som ter funcionado E aí Funcionando aqui Eu consegui Vamos ligar o som aqui Pra mostrar pra vocês Esse é o GTX888 da Sony Ele não tem Bluetooth Mas eu vou ensinar vocês Já coloquei aqui na USB Você clica na USB Eu vou tirar aqui E vou conectar Já conectou O USB vai começar A fazer a leitura Só que o que acontece A pessoa pensa Que é só isso E não é Ele fica pedindo pra remover Ele não aceita Ele não aceita Por que gente? O que que acontece? Eu vou procurar aqui Pra vocês verem O que que acontece? Esse adaptador Ele vem com 3 arquivos Como se fosse música Pra tocar, sabe? Ele fica tocando aqui Os minutos da música Enquanto tá reproduzindo o Bluetooth E nesse tipo de aparelho Que você tem que dar o play Na música Ele não funciona Ó Vou pôr pra procurar aqui Pra você ver Que a gente acha Que é só isso Mas não é bem assim Ó Vou pôr pra procurar o Bluetooth Ó Tá procurando Presta atenção nas etapas Pra fazer ele funcionar É bem simples, tá? Ó Esse é nosso erro Não achou nada Esse é nosso erro Conectar ali E só O que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó E simplesmente apertar o play E esperar começar a tocar uma música Ó Tá pedindo pra remover, ó Você dá o play Certo? E espera Ó E espera começar a tocar a música Tá? Ó Quando começar os segundos da música Ó lá Começou, ó Tá vendo? Ele fica assim Você vem aqui E põe pra procurar de novo O Bluetooth Aí eu já achou Viu? Aí aqui a gente conecta Pronto Conectado, pessoal Tá? Tá conectado aí, ó Parou de piscar lá Ó Tá conectado Tá? Vou pôr aqui no YouTube Pra vocês verem E é isso, pessoal E muita gente reclama Que esse adaptador Bluetooth Ele tem atraso Realmente ele tem atraso Quando você dá o play na música Ele demora cerca de 5 segundos Pra responder Quando você vai trocar de música Qualquer operação Que você vai fazer no celular Demora cerca de 5 segundos Aí resta Saber se você Tá à disposição De perder 5 segundos Ou ter o Bluetooth, né? Eu prefiro ter o Bluetooth A qualidade dele é boa Não é das melhores Mas dá pra usar tranquilo Tá? Eu gostei Vou pôr uma música aqui Pra tocar pra vocês verem Então Vou conectar aqui, ó Tá conectado já Vou colocar aqui a música Pra tocar Ó A música vai iniciar E você vê que demora um pouquinho Lá pra dar sinal, ó Iniciou já a música Deixa eu aumentar aqui Vou dar pause aqui Pra vocês verem a demora Pra parar o pause, ó Viu, pessoal? É cerca de 5 segundos, ó Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí Tamo junto, hein? Beleza,�... Tchau!